Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Thelmodes, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo, bebê! Utilize o cupom DICA DO SARGENTO e tenha descontos e um atendimento especializado. E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal DICA DO SARGENTO. Hoje, pessoal, um conteúdo diferente pra vocês, tá? É o seguinte, manos, então eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa bem interessante. Vários inscritos mandaram pra mim prints, né? Que eu apareço no Gênio Akinator, tá? O Gênio Akinator, cara, quando eu era jovem, quando começou esse negócio de internet aí, eu gostava de brincar muito com ele, tá? Tem vários youtubers famosos aí que fizeram um vídeo, fazem, Felipe Neto... Ah, que nojo! ...desafiando o Akinator. O Akinator nada mais é do que um gênio da internet, um gênio online num site que... Ele começa a te fazer perguntas... Você pensa numa celebridade, ele começa a te fazer perguntas, você vai respondendo, ele adivinha qual é a celebridade aí, tá? Então, vários membros mandaram prints dizendo que eu estou lá, cara! E eu achei muito interessante, por quê, gurizada? Porque é uma coisa que acompanhou a minha juventude. Eu e meus irmãos, a gente brincava com o Gênio Akinator, eu e meu irmão gêmeo, né? Então a gente imaginava um ator e ia lá e ele descobria, tá? Então tem gente que desafia ele também. É bem legal, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que eu vou conferir se realmente... Se realmente eu estou no Gênio Akinator. Se eu tiver, mano, é uma realização aí, quer dizer que eu estou famoso, porque na... Né, mano? Que doideira, vamos ver, cara. Tá aqui, ó, o site é o ptacinator.com, que é português, né? Tá aqui o Gênio Akinator, vamos ver se ele vai conseguir... Vamos ver se realmente eu estou aqui, né? Ou se é fake news aí da galera que mandou print dizendo que eu estou no Gênio Akinator, tá ok? Vamos jogar, então? Vamos lá, jogar. Vamos ver se realmente eu estou aqui, mano. Vamos lá, ele vai fazer algumas perguntas. Você imagina, né? Não precisa ser eu, tá? Você imagina alguém, né? Algum ator, alguma coisa e ele vai... E ele vai descobrir, ele descobre, cara. Vamos lá, o seu personagem é de Naruto? Naruto, velho. Como assim? Não entendi. Não, Naruto. Vambora. O seu personagem existe na vida real? É claro. Existo. Estou aqui, vamos lá. Vamos ver se tem... Vamos ver se eu estou aqui, velho. O seu personagem usa roupas femininas? É, bicha. Pô, só naquele vídeo que eu botei lá, mas não foi roupa, foi maquiagem. Não. Vamos ver. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? É mais ou menos. É, né, gurizada? Sim, sim. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Cara, por causa de um jogo, né? Que é o GTA, mas famoso eu não sou, mas tudo bem. Sim. Vamos ver, gurizada. É, o seu personagem joga Minecraft? Não. Minecraft, velho. É, não. Vamos lá. O seu personagem faz parte da Lounge? Nunca nem vi. O que é Lounge, velho? Não. Não sei nem o que que é, velho. O seu personagem faz parte de Free Fire? Meu, Free Fire, tudo... E nada contra quem joga, mas eu não gosto, não. Vamos lá. Seu personagem faz vídeo de GTA V? Isso, 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 isso. Ok. Fizemos sim, ok. Vamos lá. Vamos ver se ele vai acertar. Ele gosta de fusca? Cara. O que vocês responderiam? Não. Até gosto também. Seu personagem tem cabelo longo? Não. Olha, o Gênio tá ficando já bolado comigo, hein? Seu personagem já pintou o cabelo? Não. Não sou o Felipe Neto, mano. Seu personagem faz parte de um filme de romance? Não. Não. Seu personagem é gordo? Ah, sim. E aí, gurizada? Ah, eu não sou gordo. Ah, vamos botar provavelmente sim. Eu não sou gordo, cara, mas a galera me chama de gordo. Seu personagem possui barba? Não. Não. Só quando tô em férias. Seu personagem gosta de Danone? Não, nada a ver, irmão. Não, não, não. Quem gosta de Danone é o Edu, né? Não. Seu personagem vive em Portugal? Não. Minha nossa, tá difícil. Acho que eu não tô aqui, não, hein? Seu personagem tem voz de criança? Eu sou vício do caralho! Não. Não, tem voz de homem, mano. Seu personagem já criou um jogo? Não. Seu personagem faz vídeos de terror? Não. Eu acho que eu não tô aqui, velho. Seu personagem é gordinho? Gordinho. Provavelmente sim. Uá. Seu personagem é pai? Sou. De duas meninas. Vamos lá. Geralmente, seu personagem usa roupas militares? Ih, cara, ele tá me pegando, cara. Bom, será que eu tô aqui, cara? Sim, uso roupas militares, velho. Sou militar. Seu personagem usa peruca? Olha a cara dele ali. Não, não uso peruca, velho. Tem até, ó, meu cabelo, ó. Seu personagem está relacionado com estrelas? Não sei. Estrelas? Não. Opa! Olha aqui, cara. Eu tô no... Tem, cara. Eu tô no Aquinato, rolo. Que legal. Dicas do sargento. Olha ali, velho. Eu tô mesmo, mano. Não me diga. Cara, cruzada, brinque aí com a Aquinato, tá ok? Deixa eu confirmar aqui, ó. É, sim. Vamos lá. Opa! 303 pessoas aqui, ó. Personagem já jogado por 303 vezes. Obrigado a todos que jogaram aí, me acharam e mandaram o print. Eu achei até que era fake. Realmente eu tô no Aquinato, velho. Que da hora, cara. Obrigado a todo mundo aí, cara. Pô, cara. Realização aqui. Tá com o gênio Aquinato, que faz parte aí da minha juventude. Lá nos primórdios da internet. Famoso o gênio Aquinato. Coloque no YouTube aí que você vai ver que todo youtuber aí faz desafios com o gênio Aquinato. Tá aí. Eu tô no Aquinato, velho. Segura. Valeu, gurizada. Espero que tenha gostado do vídeo. Só uma curiosidade, um vídeo diferente aqui. Pô, que pra mim é muito importante. Quando mandaram pra mim... Mandaram... Já um ano passado enviaram pra mim. Eu não acreditei. Achei que era fake. Depois mandaram de novo. Eu resolvi conferir aí com vocês. Valeu. Tô aqui no gênio Aquinato, tá? Valeu, gurizada. Se gostou, deixa o like. E tamo junto. Valeu, gurizada. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.